Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos a mais um vídeo de unboxing aqui pro canal galera E no vídeo de hoje mano, mais um produto comprado aí pelo site da Shopee Dessa vez eu comprei um suporte aqui pro notebook, é uma coisa bem simples Acredito que seja de plástico, não cheguei a dar uma olhada nas especificações do produto Mas eu vou analisar aqui um vídeo juntamente com vocês Isso aqui é aquele produto que deixa o notebook mais elevado pra cima Até mesmo pra facilitar a entrada de ar pro notebook poder respirar Não ficar abafado juntamente a mesa, juntamente ao suporte de vocês Esse aqui é um controlador, no caso vocês vão poder elevar o seu notebook Tanto quanto baixar também, beleza? O vídeo vai ser bem simples hoje, não vai ter muito o que falar Eu vou mostrar o produto aqui pra vocês direitinho E como eu falei pra vocês, foi um produto comprado aí no site da Shopee Foi baratinho, não lembro direito quanto foi Todas as informações desse produto aqui, se caso você tiver interesse em comprar Se caso você gostar do produto, vai tá aqui na descrição do vídeo Tanto quanto o link, quanto tempo demorou pra chegar, o valor, o frete Vai tá tudo na descrição do vídeo aqui Se vocês quiserem efetuar a compra, vai tá aqui pra vocês É só clicar no primeiro link da descrição E se caso quiser mais alguma informação, tá tudo na descrição do vídeo Beleza, rapaziada? Então vamos dar uma analisada por fora aqui do produto Uma embalagem bem simples Aqui na parte da frente veio algumas informações minhas, tá? Lembrando, esse produto aqui não veio pelas correias Ele veio por transportadora Chegou muito rápido, rapaziada Chegou em torno aí de uns 4 dias no máximo aí Uns 4 dias corrido Geralmente as encomendas compradas pela site da Shopee Eles demoram muito pra chegar Demoram em torno de umas 2 semanas Não sei porquê, né? Mas em todo caso, esse produto aqui veio de transportadora E veio muito, muito rápido mesmo Até me surpreendeu aí com a velocidade da entrega deles E é isso aí, rapaziada Por fora, não tem muito o que falar aqui da mercadoria Do produto, no caso Não tem muito aqui Na parte da frente, como eu falei pra vocês Tem os meus dados aqui Então eu não vou mostrar Então eu vou efetuar a abertura aqui juntamente com vocês Exatamente agora Pra gente poder analisar o que que veio aqui dentro Eu vou usar essa faquinha aqui pra poder abrir Então vamos efetuar a abertura Bom galera, aqui dentro da embalagem não veio mais nada Somente a embalagem mesmo, tá? Vou deixar aqui de lado Então vamos focar diretamente aqui no produto Essa aqui é a caixinha do produto Aqui como vocês podem ver É exatamente essa mercadoria Como eu falei pra vocês Ele é um suporte que vai levantar o notebook de vocês Pra deixar ele respirar e tal Até mesmo pra facilitar na parte de imagem aí No caso de vocês, pro notebook Então vocês vão ter uma postura melhor E também uma visão melhor, né? Quando vocês estiverem mexendo O notebook vai ficar mais ou menos assim, ó Com essa parte levantada Aqui nessa parte de trás Vocês vão conseguir regular No caso vocês querem ele mais alto Ou se vocês querem ele mais baixo Então cara, aqui na parte de fora Eu acredito que isso aqui seja a marca, ó Relisa Aqui na parte de baixo, ó Ele tem cinco níveis de regulagem Muito importante isso aqui, ó Ou seja, vocês conseguem ajustar ele cinco vezes Tanto pra mais alto quanto pra mais baixo Aqui o suporte pra notebook O produto aqui é na cor preta Aqui na parte lateral vocês já conseguem ver Se não me engano esse produto tem na cor branca E também tem na cor preta, tá bom? Então aqui, aqui tem mais algumas informações Aqui a garantia, a garantia é de um ano Mas a garantia, acho que só tem aqui no pacote Porque na Shopee eles não oferecem uma garantia de um ano Aqui tem mais algumas informações É bem leve aqui Como já diz aqui, ó Super leve Eu já digo pra vocês que é muito leve Eu vi diversos comentários lá no anúncio Dizendo que a qualidade desse produto aqui Ela é bem baixa Ou seja, que ela é bem frágil, tá? Aqui no lado aqui também tem aqui a cor, ó Cor preta Isso aqui é muito legal Se no caso fosse branca Estaria na cor branca aqui, tá? Na parte de trás Tem mais algumas informações aí, ó Vou passar bem devagarzinho aqui Pra vocês poderem ver certinho Tem algumas coisas aí pra vocês lerem Se caso vocês quiserem, né? Vocês pausam o vídeo aí Vocês vão conseguir ver direitinho Aqui tem algumas imagens Mais ou menos aqui, ó Pra quem não usa suporte Vocês ficam mais ou menos assim, ó Pra quem já usa o suporte Vai ficar assim, ó Exatamente assim Ou seja, com o notebook levantado E vocês, além de conseguir ajustar a tela do notebook Tanto pra frente quanto pra trás Vocês podem ajustar também o suporte Aqui pra deixar ele mais levantado Mais abaixado Como eu falei pra vocês, tá bom? E aqui vem os pezinhos, né? Aqui na parte de baixo Tem algumas informações aqui também Mas nada relevante Na parte lateral Aqui tem o produto Na parte lateral Não veio nada de informações Somente o produto mesmo Então vamos efetuar a abertura aqui Pra gente poder dar uma analisada Na mercadoria em si Bom, galera Bem simples de abrir, ó Só puxei aqui e já abriu É uma embalagem bem compacta Não tem muito segredo pra efetuar a abertura Aqui na parte de dentro da embalagem Não veio mais nada Então vou deixá-la de lado aqui, né? Não tem muito o que falar sobre ela E o produto é esse aqui, galera Vou dizer pra vocês que é um plástico seco Ele é bem maleável, ó Como vocês conseguem ver aí no vídeo A qualidade dele realmente não é das melhores Porém, rapaziada Eu acredito que somente pra deixar como suporte Não tem que ser muito forte, assim, né? Ou seja, o notebook de vocês vai ficar parado Então não tem que ter muita qualidade mesmo Isso aqui foi um custo-benefício bem bom Então aqui na parte de baixo, ó Tem os pezinhos Onde vocês vão conseguir botar o suporte aqui do notebook Aqui, ó Aqui vocês fazem o encaixe, ó Ou seja, tem cinco níveis Como falei pra vocês, ó Um, dois, três, quatro, cinco Então vocês conseguem tanto deixar ele mais alto Quanto ele mais baixo Como eu tô falando pra vocês desde o início do vídeo Então eu vou colocar aqui no terceiro Só pra gente ter uma base, ó Aqui no outro lado vocês conseguem colocar também, ó Vou colocar aqui no terceiro Só pra ver como é que fica E vai ficar mais ou menos assim, ó Se vocês quiserem Como eu posso dizer pra vocês Aqui na parte de baixo não é emborrachado É um plástico seco mesmo Ou seja, ele desliza bastante, ó Ele não vai fixar totalmente na mesa de vocês, ó Ele desliza Então eu aconselho vocês Se no caso Vocês colocarem o notebook de vocês Deixar num ponto fixo Ou seja, num ponto onde vocês não vão ficar mexendo muito, tá bom? Aqui os pezinhos de encaixe, ó Onde vocês vão colocar o notebook, ó Como vocês conseguem enxergar aí O notebook vai encaixado aqui, ó Pra ele não ir pra frente Aqui na parte do meio Também vocês conseguem abrir ele, ó Deixar ele um pouquinho mais largo Se caso o notebook de vocês for maior, tá? Então vocês conseguem tanto fechar aqui, ó Quanto abrir E vocês conseguem deixar o notebook de vocês mais elevado Tanto mais elevado quanto mais baixo, rapaziada Eu vou demonstrar pra vocês aqui, ó Botei no último Somente pra vocês darem uma olhada de como ficou Aqui, ó E o notebook de vocês não fica tão elevado assim Ou seja, quanto mais na ponta vocês colocarem aqui Mais de frente o notebook vai ficar pra vocês Aqui, ó Se eu botar nesse primeiro aqui, rapaziada Ele vai ficar muito alto, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vou colocar aqui no outro também Ó Ele vai ficar mais ou menos assim, ó Praticamente de frente pra vocês o notebook Aqui na parte lateral Tem uma parte meio em alto relevo aqui da marca, ó Reliza Eu acho que é o nome da marca desse produto aqui Cara, é muito leve, tá? Eu acredito que se cair no chão Isso aqui é capaz de quebrar Então eu não aconselho vocês aí Deixar deslizando na mesa de vocês Coloquem num ponto fixo Onde vocês não possam se incomodar Uma coisa muito legal que eu quero falar pra vocês aqui, ó É que aqui não é só colocar Aqui tem um encaixe, ó Ou seja, vocês vão colocar ali Vão empurrar pra baixo Encaixou, ó É travado, rapaziada Ele não é só deslocado, ó No caso, se vocês colocarem aqui, ó Ele não solta, ó Mas se vocês puxarem pra cima Ele solta Vocês conseguem enxergar os dentinhos que tem ali, ó Vocês vão colocar ali Botou pra baixo Encaixou Ele não solta A não ser que vocês puxem pra cima Se você puxar pra cima Ele solta, ó Se vocês botar pra baixo Ele não solta Aqui na parte de baixo Vocês conseguem girar Os dois pezinhos aqui De apoio do notebook, ó Tanto de um lado Quanto do outro E, rapaziada O produto é esse Não tem muito o que falar Sobre esse suporte Eu vou deixar aí no finalzinho do vídeo Algumas fotos do meu notebook pessoal Nesse suporte aqui Pra vocês poderem dar uma olhada De como pode ficar o notebook de vocês Parecido com o meu, no caso O meu da Samsung Mais ou menos dessa largura aqui Eu não sei quantas polegadas tem Mas eu acredito que vai ficar bem legal Aqui vai ser um suportezinho bem da hora Todas as informações vão estar aqui na descrição do vídeo É só acessar aí Caso vocês tiverem alguma dúvida Pessoal Se vocês caíram de paraquedas Aqui nesse vídeo Eu peço encarecidamente Que você se inscreva aqui no canal O canal tá cheio de conteúdo da hora, mano Tá cheio de unboxing De diversos produtos Tanto produtos caros Quanto produtos baratos Eu tô sempre trazendo pra vocês Nem que sejam um a dois vídeos Por semana Então eu acredito que vocês vão gostar bastante Do conteúdo aqui do canal Se você gostou desse vídeo em específico Eu peço que você deixe o seu like no vídeo Seu like é muito importante Pois através dele O YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas E assim, consequentemente Outras pessoas começam a conhecer o canal Se você tiver alguma dúvida Se caso você viu a descrição E não sanou as suas dúvidas Pode deixar nos comentários aí Que eu respondo todo mundo, rapaziada Não tem uma pessoa aqui no canal Que eu não deixo de responder E também ative o sininho de notificações aí Pra quando sair um vídeo novo Vocês aí de casa forem avisados Agradeço a visualização de vocês E eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E valeu Tamo junto E valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri